Eles realmente mataram a Junko E sabe, sei lá, quem matou a Sayaka? Ninguém disse sequer uma palavra O fato de que a Sayaka e a Junko estavam mortas foi um grande choque, é claro Mas tinha algo mais além disso Era a ideia de que um de nós matou alguém E se não descobrirmos quem foi Todos nós iremos morrer aqui Chido, cara, isso tá ficando sério Nós percebemos que a nossa situação era do tipo que não poderíamos evitar suspeitar de todos os outros Era a pior situação imaginável E ainda assim, em tal situação terrível Ela não mostrou sequer um sinal de que ela foi afetada Agora não é a hora de nos afogarmos em depressão A pior coisa que podemos fazer é perder a fé uns nos outros Isso nos levaria ao mesmo desastre de termos total fé uns nos outros Cooperação é a palavra-chave aqui Quem é você decide confiar ou não Isso é claro Escolha a sua E ficar pensando na morte de alguém não vai nos ajudar em nada Dizer coisas assim é tão... Quantas vezes eu tenho que dizer Aqueles que não conseguem se adaptar irão morrer A morte está apenas esperando aqueles que não são capazes de se adaptar E se isso acontecer com você Você só tem a si mesmo para se culpar Mas que coisa terrível a se dizer Especialmente depois do que aconteceu No momento que se por assassino é nossa maior prioridade aqui agora Porque se não fizermos isso Iremos todos morrer aqui Ela está certa Precisamos começar nossa investigação imediatamente De qualquer forma Não podemos fugir dessa situação Então não temos escolha a não ser seguir em frente Nós só temos que... Eu acho... Seguir em frente Que outra escolha nós temos? Sem chance que vou deixar alguém me matar aqui Beleza Vamos seguir em frente Nós só temos que seguir em frente Todos continuaram repetindo esse sentimento para si mesmos Eles estavam usando isso como uma espécie de mantra Para dar forças a si mesmos Mas agora... Eles estão certos Só temos que seguir em frente Não importa o quanto a gente não queira fazer isso Nós não temos escolha Se é isso que é necessário para sobreviver Então é isso que iremos fazer E além disso Tem uma coisa que eu preciso descobrir Eu tenho que saber Por que a Sayaka tinha que morrer Por que ela tinha que ser assassinada Eu tenho medo de descobrir isso Mas eu tenho que saber Ou então Eu jamais irei aceitar a morte dela Que é por isso que... Que eu não tenho escolha Eu tenho que seguir em frente Hele, Makoto, vamos nessa É hora de começar a investigação E eu vou começar Pelo... Pela pior coisa possível O corpo da Junko Na verdade Isso não tem muito a ver com o caso da Sayaka Mas... Eu gentilmente coloquei minhas mãos no corpo Sem vida da Junko Eu toquei no pulso dela Como eles fazem naqueles filmes Mas... Ela... Tá mesmo morta Holy shit Mas quanto foram necessárias Cinco temporadas de Grey's Anatomy Pra você descobrir isso Bom trabalho, menino Não havia nada a se dizer Ela tinha ido Embora Ela tinha morrido Faleceram essas coisas Eu não sei nem Por que você tentou checar isso Depois de todos os machucados E perder tanto sangue Francamente Eu estaria chocado Se ela tivesse sobrevivido A algo assim Eu assisti seis temporadas de Grey's Anatomy E eu sei disso Hã? P... Peraí P... Peraí, peraí, peraí Peraí Ela... Tá morta? Significa que... Significa que tudo o que está acontecendo aqui É real? Não é uma piada É mesmo real Ah, não Alguém me ajuda Alguém me tira daqui Alguém me ajuda Meu Deus Eu sou péssimo pra fazer a dublagem dele gritando Você só aceitou isso agora? É Ele só aceitou que... O que foi que assurriu? Agora que eu percebi isso Ele não estava acreditando até agora Ah, tá legal Kyoko O que que eu sei dizer? Antes de começarmos a pesquisar Pela morte da Sayaka Precisamos decidir O que faremos na cena do crime Ah, como assim? Está dizendo sobre colocar alguém de guarda Para que ninguém possa afetar a área Afinal O culpado se decidir destruir as evidências Estaremos todos ferrados Nesse caso Eu não ligo em ir Eu não tenho nada pra fazer Eu não sou muito bom pensando Eu acho Eu vou deixar vocês Descobrirem Quem foi o assassino Ok, então Podemos deixar o mundo Na cena do crime Nem Não podemos apenas Deixá-lo sozinho O que? Por que não? Isso não é óbvio, mundo Não é óbvio Se você for culpado Qual é a primeira coisa Que você estará a fazer? Por se voluntariar A ser guarda Você está numa posição Que pode destruir Qualquer evidência Mas o que? Vai se foder Muito bem, então Eu vou ficar de guarda também Isso não é um problema pra mim Dois jogadores Jogando em co-op Para defender Uns aos outros Com essas habilidades Eles são totalmente opês WTF Desde que eu não posso ajudar Com a investigação Então Eu vou deixar o resto com vocês Eu Tô bem assustada Mas Eu vou tentar Ok Então Parece que o mundo E a Sakura Vão ficar de olho Lá Não tem nada Que eu possa fazer aqui Eu vou apenas confiar Ne... Wait, what? O que foi? Kyoko Antes de começarmos A investigação Não há nada Que você queira discutir Ah, sim Ah What? Não há nada Que eu queira discutir Eu tenho que falar Com vocês de novo Nós iremos descobrir Quem é o assassino Porque se não descobrirmos Iremos todos morrer aqui É, eu sei disso Mas O que você queria falar comigo? Ah Será que eu Falo com uma pessoa Aleatória? Eu não sei Não tem nada Que eu possa fazer aqui Eu tentei sair e Kyoko Só tentando me prender aqui Pra falar com você Não Vou falar com a minha Wife aqui Então você finalmente Percebeu Wait, what? Hã? Percebeu o que? Eu estava olhando O arquivo do Monocoma Que recebemos E eu percebi Algo bem óbvio E muito incomum Hã? Hã? Do que está falando? Vai em frente Deu uma olhada Perceba Onde a Sayaka morreu? Ela morreu no quarto Do Makoto Ah Ela está certa Então Será que? E do nada Todos começaram A olhar para mim Pera aí gente Vocês fizeram isso tudo errado Foi só uma noite Nós Eu Troquei de quarto com ela Eu fiz isso porque Ela estava com medo Você espera que a gente acredite nisso Apenas nos diga a verdade O olhar de todos Girou completamente Em minha direção Em um minuto O sentimento de suspeitas Se jogou todo contra mim Com aquelas palavras Vocês acham que eu fiz isso? Já chega de falar por aqui Precisamos começar Nossa investigação A esse ponto Deveríamos nos separar Precisamos descobrir Até o fundo Quem foi que matou a Sayaka Nós iremos todos Coletar informações E pistas Para construir nosso argumento Na decisão final E se errarmos ela Bem Eu tenho mesmo que continuar É Eu preferia que não Boa sorte Pessoal Com isso Aqui eu Saio do ginásio E eles estarem indo Também Holy shit Olha só para eles De costas Mano Parece Completamente Personagens de anime Super importantes Não talvez eles sejam É Então vou ficar na guarda Né Ah Isso mesmo Deixa eu dizer isso Só agora Quem quer que tenha sido Filho da puta Que Fez isso agora Eles estão pensando Em destruir as evidências É melhor Eles não me encontrarem Ou então Eu vou acabar com a trial E acabar com O crânio deles Eu estou falando sério Eu vou acabar com ele Ahm Deixando essas Palavras de ameaça de lado Ele e o Sakura Foram para o quarto da Sayaka Ou no meu quarto no caso Mas Ahm Sim Nós não somos detetives Nem nada Sabe Como que nós vamos fazer isso Nós Não temos que fazer nada Em particular Nós já sabemos Que matou a Sayaka Ahm Você está tentando dizer que Foi você Ahm WTF Não Eu estou dizendo que não fui eu WTF Toco WTF Toco Digo eu agora Não Não se aproxime Você vai tentar me matar agora Bem Eu acho que não Machuca Procurarmos algumas pistas Não sabemos se uma coisa É culpada mesmo Isso é verdade Nós Podemos pelo menos Dar uma olhada Mesmo se eu quisesse Eu Não poderia ajudar A investigação Pera Por que não Eu não sou boa com Sangue Essa foi uma péssima Desculpa Toco Tudo que precisa É de uma gota E eu apago Bem Tanto faz então Eu não estava esperando Nada de você De qualquer jeito Muito bem É melhor eu ir indo Pera aí Não vai ainda Nós Você tem que me ouvir Mas Não adiantava Todo mundo se separou E ainda parecia Que eles estavam Suspeitando de mim Droga Makoto Não é nada Que a gente possa fazer É muito suspeito Todos eles pensam Que eu sou mesmo Um assassino Como que isso acabou assim Não dá Eles tem muitas provas Contra a gente Makoto Foi no nosso quarto É sério Eles estão entendendo Isso tudo errado Por que eles tem que Suspeitar de mim Makoto calma Eu tenho que fazer Alguma coisa Sim A gente vai fazer Ou então Todo mundo vai Ai meu Deus Já entendi Monocuma Vai todo mundo morrer Eu não posso Deixar isso acontecer Eu não posso Deixar as coisas Acontecer do jeito Que o Monocuma quer Tudo que eu tenho Que fazer É descobrir Quem realmente Fez isso Quem realmente Matou a Sayaka E é a hora De começar Nossa investigação Eu acho que Deve dar uma olhada No arquivo Que o Monocuma Nos deu antes A vítima é Sayaka Maisono A hora da morte Foi estimada Para uma e meia Da manhã O corpo foi descoberto No quarto de Makoto No dormitório Todas as evidências Sugerem que A morte dela Foi no banheiro A causa da morte Foi Uma facada No abdômen E também Ela tem um machucado No seu pulso Especificamente O pulso parece Que sofreu uma fratura Não temos escolha A não ser Seguir em frente E descobrir Como isso tudo aconteceu De algum jeito Eu tenho que descobrir A verdade Para que possamos Todos sobreviver E pela Sayaka Eu tenho que descobrir Como ela foi morta Ok Primeira Primeiro arquivo Do Monokuma Tá legal Eu não sei o que Significa Mas vamos sair daqui Eu acho que não tem Muita coisa que eu posso Fazer aqui no ginásio ainda Talvez eu fale Com eles mais tarde Com a Shihiro E com Ele ainda não acredita Que estamos mesmo Numa situação Primeiramente Eu deveria chegar A cena do crime No meu quarto Não vamos fazer progresso Nenhum Chegando aqui Tá legal É Uma boa ideia Eu iria pra lá De qualquer jeito Mas Então fui para o meu quarto Onde está o corpo O corpo da Sayaka Ai É melhor examinar O estado do meu quarto Um pouco mais de perto Cara What the fuck Olha só Você pode Eu posso descobrir Algo novo com isso Olha pra Kyoko Ali no ombro Do mundo What the fuck Isso é assustador Kyoko Mas Ei garota O que você está descobrindo aí Ei Kyoko Eu calmamente Chamei o nome dela Enquanto ela estava Investigando a área Mas Ela estava ajoelhada Cuidadosamente Investigando cada centímetro No meu quarto Você perdeu Um contato Ou algo What the fuck Makoto É assim que você chega Nas garotas Eu não sei o que Exatamente ela estava fazendo Mas Parecia que ela estava Muito concentrada E era bem difícil Ei garota Você vem sempre aqui Você perdeu Uma lente de contato What the fuck Makoto Qual o seu problema Tá legal Deveria dar uma olhada Em outras coisas antes Antes de vir para o banheiro Você diz Tá legal Que tal a minha espada Essa é A réplica da espada Que eu trouxe Para a defesa pessoal Significa que ela foi usada Para atacar alguém Espera E além disso Ela foi tirada Da sua capa Espera Mas Ah Hum Eu Nunca tinha visto A lâmina antes E eu não deveria ter Me surpreendido Que ela estava Coberta de ouro Além disso Um pouco do ouro Também saiu Nas partes da lâmina E no apoio dela Hum Sim O apoio principalmente Tá faltando bastante De revestimento de ouro O apoio que eu digo É Onde você segura ela Se eu me lembro bem O ouro ele gruda em você Logo quando você toca Tá legal Truth bullet Quando a gente Hum Tá Eu vou deixar isso para depois Quando eu coletar todas as pistas Essa daqui é a chave Que eu deixei no chão Ah Se eu me lembro corretamente Ah Isso Vamos trocar de chave E Ah Quando trocamos de chave Quando trocamos de quarto Trocamos de chave também Então a Sayaka Devia ter a chave No meu quarto na hora Mas espera Se isso for verdade Então Como que eu assassino Entrando no quarto Para começar de conversa Será que a Sayaka Se esqueceu Se esqueceu de trancar a porta Não Isso é impossível O mesmo vale para você Sayaka Não importa o que aconteça Não abra a porta para ninguém É Ela definitivamente Ela não teria aberto a porta Ela não é tão burra assim É Depois de dizer aquilo Não tem como Ela ter se esquecido de trancar Ou aberto por qualquer razão Bem Talvez ela tenha deixado a chave Cair em algum lugar E Alguém pegou Não mais Isso é impossível também A Sayaka Estava aqui Quando nós trocamos de quarto E do jeito que ela está Assustada Ela jamais teria saído Para passear Então teria Deixado ela cair Então Como que eu assassino Eu não sei Makoto Mas o que está me intrigando É que a Sayaka Morreu com uma facada E a espada está no chão Ok Eu só queria falar isso Depois eu Entro mais Nesse assunto Parece que o meu rolo de gás Estava no chão What? A Sayaka viu que o meu quarto Estava tão bagunçado E decidiu limpar ele Bagunçado não Sujo Mas Eu acho que não é o caso Uma coisa Eu não devia estar muito preocupada Com isso Mas Tem arranhões Por toda a parede Pela cama Isso são Evidências de uma briga Parece que deve ter tido Alguma briga Aqui no quarto Droga Eu estava no quarto Bem ao lado Se eu pensei Eu tivesse ouvido Alguma coisa Isso não seria possível Hã? Você não se lembra Todos os quartos São completamente A prova de sol Cara Eu queria que o meu quarto Fosse as provas de sol Poderia gritar O quanto eu quisesse Às três da manhã Então Poderia acontecer Qualquer coisa No quarto Bem ao lado E você jamais saberia Talvez Isso tenha sido Mais uma das estratégias Do Monokuma Para criar a situação Ideal para o assassinato É Sakura tem razão Então O que mais falta É estranho Pelo fato De ter usado a espada Se ela morreu Com uma faca A não ser que ela tenha Pego a espada A única coisa Que faz sentido A espada Foi tirada Então Só tem a capa What? Pera É Hã? Tem Tem arranhões na capa Também Deve ter usado Para Ui Mas se tem arranhões Na capa Por que que Cara Eu não estou entendendo Mais nada Nesse jogo Se Alguém usou Essa espada Durante a batalha Então Não faria sentido Eles terem tirado A capa Para poder Usar a espada Por que que Ela teria Estaria Arranhada Com marcas De É Exatamente A primeira coisa Que você faria Numa briga Era tirar a capa Para poder usar a espada Uma capa Tão pesada Como essa Só atrapalharia Você E Isso Acabaria estragando Seu desempenho Na batalha Coisa do tipo Então Por que que a capa Está arranhada Eu não sei Makoto Mas isso está Ficando muito mais Estranho O que mais falta Aqui Por que que Ah tá Achei que a música Tinha acabado O que mais falta Aqui Talvez Aqui O meu Kit de ferramentas Talvez Não Ele está intacto Ele está aqui Está intacto Ninguém usou Maravine Então Dá para imaginar Que Ei sério Ah Fala mundo Nós Não estamos muito No clima Para fazer móveis Sabe Então Está dizendo Que você também Não usou Seu kit Não apenas eu Mas Nenhum dos caras Usou Até que eu saiba Na verdade Nós estávamos falando Disso ontem Nenhum dos caras Quis abrir O seu kit Ainda Por que Por que Faríamos isso Afinal Ok Isso é uma boa Informação De saber que Nenhum dos caras Abriu o kit Então Das duas Uma Ou o assassino Foi uma mulher Ou não Na verdade Ainda não tem como saber De fato Porque Sabe-se lá como O assassino entrou aqui No quarto Eu diria que ele entrou Usando o kit de ferramentas Para poder Destruir a maçaneta Ou Desparafusar Mas A porta parece estar bem ali Não sei o que É Sabe Eu percebi uma coisa Enquanto eu estive aqui O assassino Já pode ter destruído Algumas evidências Certo Antes de encontrarmos O corpo Digo Tem uma sala De lixo Aqui no dormitório Não tem Ele poderia ter Jogado as coisas Lá É Isso é uma possibilidade Na verdade Aquele bastardo Qualquer um Que levante a mão Para uma mulher É um Otário Que merece a morte Foi isso que Meu irmão me ensinou Então Se eu encontrar Aquele filho da puta Eu vou dar um jeito No rosto dele Mas E se for uma garota Você me pegou Nesse paradoxo Então Quando chegar a hora Nós vamos decidir Tá legal Sakura O que você tem A me dizer sobre isso Sakura Você acha que Eu sou culpado também Eu tento Não tomar decisões Assim Eu apenas Não sei se foi você Ou não Mas Se a decisão Acabar caindo em você Eu irei seguir As suas palavras Entendo É Saco Não é uma boa pessoa Cara Digo Eu acho que eu posso Confiar nela Independente da sua aparência Afinal O meu bloco de Notas Ele ainda está aqui Mas Eu não acho que ele seja Relevante agora Tudo bem Então Será que eu posso Fazer alguma outra coisa Tem Tem esses arranhados Aqui no chão Não sei se eles são Muito diferentes Dos da parede Aparentemente não Sem evidências de uma briga É Não tem nada É exatamente Vai ser exatamente A mesma coisa É O seu quarto É a prova de som Blá 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 Então O que mais tem pra fazer aqui A porta talvez Ah não Eu quero checar O banheiro de novo Eu tenho que dar Uma olhada aqui antes O que que eu tenho que fazer A porta talvez Não Eu tenho que continuar olhando Ah O que que tem aqui Ah Eu estou perdendo a câmera Uma câmera de vigilância Mastermind deve estar usando ela Para ficar de olho em nós E ver tudo o que está acontecendo Eles não vão fazer nada Para parar o que está acontecendo Eles só vão ficar assistindo É Provavelmente vocês Não vão querer ficar assistindo Eu Procurando evidências Então Eu já volto Eu acho Wtf Não Não é isso que eu queria fazer Assim como suspeitava Algo bem incomum Nesse seu quarto Não concorda comigo? Ah Incomum? Como assim? Eu procurei por todo o quarto Em cada canto dele E não encontrei Um fio de cabelo sequer Ah Sério? Nem sequer o cabelo da vítima Ou o seu próprio Mesmo você Vivendo aqui Sabe Agora que você disse Eu percebi uma coisa Enquanto eu estava olhando por aí Parece que O meu rolo Aqui no quarto Foi usado E Mesmo eu nunca tendo Tocado nele Será que alguém Usou ele? Mas sim Muito interessante Eu estava ocupado Vendo os fios de cabelo Não vi as outras pistas O seu quarto Não tem um fio de cabelo sequer E alguém usou o rolo Sem você saber Hum Muito Muito interessante Em outras palavras Alguém além de você Veio para limpar o quarto Ah Será que foi a Sayaka? Ou o assassino? Essa é a pergunta Não é? Eu acho que foi o assassino Eu não sei porque Que a Sayaka queria Limpar o meu quarto Mas Tudo bem Ah O que mais eu tenho Para fazer aqui? Eu acho que Tudo que me resta é Ai É no banheiro Não é O banheiro E do outro lado Dessa porta Eu não sei se estou pronto Para ver isso Ah Está legal O jogo vai me mostrar Sem eu querer Não 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 posso deixar Isso me afetar agora Eu não posso mais Me congelar aqui Me forçando A não entrar em pânico Eu dei meu primeiro passo Ao banheiro Droga Olhar para ela Me fez Perceber que não era um sonho Ou uma ilusão Ela perdeu Tudo que ela tinha Sayaka E de repente Tudo que eu sentia Era náuseas Enjoo Uma grande vontade De chorar Mas eu não podia Eu não podia Exitar agora Por que? Por que a Sayaka Tinha que morrer? Eu tenho que descobrir A verdade Eu tenho que descobrir O que aconteceu Eu queria desistir Eu queria entrar Em colapso Mas Tudo que eu tinha Que fazer Era apenas Aguentar firme Minha nossa Eu estou mesmo Para investigar O corpo dela Agora Olha só para ela O que é isso? Parece que Tem algo Atrás da Sayaka E foi aí Que eu vi O que? 1 1 0 3 7 Escrito com sangue Os números 11 0 37 A Sayaka Fez isso? Ok Isso foi estranho 11 0 37 O que isso pode significar? Tá legal Sayaka Eu disse a mim mesmo Que eu não poderia enfrentar O que eu vi Mas Não é hora De pensar Desse jeito Eu peguei O arquivo Do Monocuma Para verificar Sobre seu corpo Uma espécie De objeto Afiado Atravessou seu estômago Deve ser Ter sido isso Que matou Ela Mas O que Quer que tenha Sido Para Matar E onde Foi que ele Conseguiu Isso Isso Definitivamente Algo que Eu tenho Que dar Uma olhada Também de acordo Com o arquivo Do Monocuma A Sayaka Quebrou Seu pulso Direito Seu pulso Parecia Machucado E um pouco Sangrando Isso Era claro Mas Tinha algo Brilhante Nele também Bem ali Onde estava Seu pulso Havia algo Brilhante Definitivamente Isso me preocupava É WTF Um troço Amarelo Lá Uma outra Coisa Que estava Me preocupando Era Hã Tem um pouco De sangue No seu Dedo Indicador A palma Da mão dela Estava Completamente Limpa Então Como que Isso Ficou Só no dedo Tá legal Consegui Mais Truth Bullets Seja lá O que Seja isso A perfuração Do seu estômago Foi o que A matou Então Quando ela Quebrou Seu pulso Deve ter sido O que Aconteceu Antes Digo Como ela Poderia Quebrar Seu pulso Depois De ser Morta É Não faz Sentido Então É impossível Que ela Tenha Quebrado Seu pulso Durante A briga O assassino Atacou A Sayaka No seu Quarto O que A levou A quebrar O pulso Depois disso O assassino Aprender no banheiro E foi aí Que ele fez O ataque mortal Eu não consigo nem Imaginar Isso acontecendo Porque eu não sei Quem é Eu não consigo Imaginar A situação Sem saber Quem foi O culpado Um objeto Afiado Tá legal Tá legal Eu já vi Tudo isso É cara Não tivemos Muitas pistas Aqui no corpo Dela Tivemos O 11037 O pulso dela Brilhando Com alguma coisa Amarela E quebrado Só isso Parece que você encontrou Alguma coisa Certo Makoto Os números Sangrando Isso é muito Uma mensagem De Morte Da Sayaka Nunca tinha visto Aquilo antes Parecia mesmo Uma mensagem As suas últimas Palavras Sabe É como se ela Tivesse escrito Aquilo com a vida Dela Você costuma Falar Como um poeta Inspirante What the fuck Por que Só porque eu Falei desse jeito Mas Os números Que ela escreveu O que Que eles significam 11037 Eu não faço Ideia do que Que isso pode Significar O jeito Como ela escreveu Aqueles números Nem faz pensar Que ela queria Usar seu corpo Para 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 bloqueá-los Makoto Foi o que eu quis dizer Se ela escreveu Naquele local Enquanto ela estava Sentada Para nos encontrarmos Com ela Significa Que ela Descreveu Apenas Com a sua mão Contra a parede Pera Se você estiver Escrevendo algo Naquela posição Como você acha Que seria o resultado O resultado Pera Pense Você não vai Me dizer Makoto Você precisa Descobrir os mistérios Desse caso Por conta própria Ou então O caso Irá acabar E você Não estará convencido Cara A Kyoko Já sabe Não faço ideia Do que ela está Tentando dizer Mas É óbvio Que Ela não vai Me contar 11037 O jeito Como ela escreveu Parece que A Kyoko Sabe O que Significa A mensagem Mostra Da Sayaka Mas honestamente Eu não faço ideia 11037 Eu tenho que anotar Isso em algum lugar Oh Eu sei Com o que eu deveria Falar Quando O assunto é números É melhor Nós perguntarmos Para a super programadora Não Só uma coisa Que eu quero Pedir para você Antes Você sabe Como a porta Do seu banheiro Foi quebrada Quebrada Ah Tá falando Como ela fica presa Presa É Eu acho Que eu sou O único aqui Mas A minha porta Ela não cabe Muito na moldura Quando eu tentei Usar ela Na primeira vez Eu achei Que ela estava Trancada Mas Rapidamente Eu descobri Que tem um Truquezinho Para abrir Eu ganhei Isso como um Truque Por mais que eu Ainda não saiba O que isso significa Então a porta Não cabe Na Na moldura Certo Hum Eu estava me referindo Na verdade A maçaneta Quebrada Hã? A maçaneta? Você não percebeu? Bem Apenas Fechar a porta Do seu banheiro Eu tenho certeza Que você vai ver Imediatamente O que eu estou falando Eu fiz o que Eu fiz o que A Kyoko Disse Hã? A maçaneta Ela estava Dobrada É Inclinada Ela está Ela está Quebrada Mesmo Que diabos WTF A maçaneta Está praticamente Caindo Por que isso está Assim? Pera Meu Deus Eu acho que Já sei Que Holy shit Alguém deve ter usado Um desparafusador Ou coisa do tipo Para poder desparafusar O que quer que seja Obviamente foi Intencional O que? Isso foi Intencional? Como é que Eu poderia fazer isso? Eu acho que Ele estava tentando Destrancar a porta E acabou quebrando A coisa toda Mas O meu banheiro Não tem trava Na porta Do meu quarto Apenas Os dois garotas Tem, certo? Ela parou Por um tempo E se perdeu Em seus pensamentos Então aparentemente Quando ela percebeu Alguma coisa Ela me veio Com a pergunta Eu tenho uma pergunta Para você Você mencionou Mais cedo Sobre A sua porta Ficar presa Certo? Você contou isso A mais alguém? Oh, hum Bem Eu disse isso Para a Sayaka Na noite passada Quando nós Trocamos de quarto Então o que você Está dizendo É que apenas você E a Sayaka Sabiam disso Hum Interessante Ela tinha Um pequeno sorriso No seu rosto Eu estava sentindo Que as coisas Estavam começando A fazer sentido Agora Então isso tudo Está ficando Mais claro Agora Hum Tá Mais claro Eu estou perdido Ainda Bem Eu vejo você Mais tarde Espera aí Kyoko Eu 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 não estou Entendendo mais nada Na verdade Não Eu tenho uma pista Mas por que Kyoko não quer me contar É isso que está Me Me deixando Confuso Talvez ela só Queira deixar as coisas Mais interessantes Eu não sei Eu deveria Começar a olhar Por aí Procurar pela arma Do crime Ok Eu deveria olhar No DVD Da Sayaka É verdade Com a Sayaka morta Eu não tenho Escolha A não ser Ver por conta Do próprio vídeo E além disso Eu tenho certeza Que em algumas outras áreas Vale a pena olhar também Talvez eu devesse ver O que os outros Estão pensando Conversar com eles Ok Então Não há nada mais Que eu possa fazer aqui Eu quero muito checar É Aparentemente Meu kit de ferramentas Está intacto O que significa Que só alguém Com kit de ferramentas Poderia desparafusar a porta Então Foi um cara Não foi mais ninguém Só pode ser um cara Biakunya Foi você Não foi Não Brincadeira Ué Pera A placa Wtf Hã Esse definitivamente É o meu quarto Mas A placa Com meu nome Está o da Sayaka Pera aí Então No quarto da Sayaka Wtf Quando foi que isso mudou A gente não tinha mudado isso antes Por que que Ok Isso é muito estranho No quarto da Sayaka Está com A minha placa nele As placas do quarto da Sayaka Com o meu Foram trocadas Então todo o esforço Que a gente teve Para trocar de quartos Não serviu para nada Então por Por que Por que que alguém Faria isso Talvez Tenha sido a própria Sayaka Digo Apenas eu e ela Sabíamos da mudança de quartos E se não fui eu Então Só pode ser Seru ela Mas por que ela faria isso Não sei que alguém Tenha visto Mas mudando de quarto Não Isso não faz sentido Ok Eu acho que estava aqui O DVD Exatamente Eu vou pegar Simplesmente Viu que tinha dentro Eu sinto muito Sayaka Uma coisa até disse I'm sorry ali Mas Eu sinto muito Eu não queria ter que Pegar ele E Meu Deus do céu Calma Eu realmente peguei ele Eu não sei se eu peguei ele Ah DVD Você está aqui ainda Não Ok Já peguei Ok Talvez eu consiga uma pista Nesse DVD Mas Nós já sabemos Foi um cara Porque o meu kit de ferramentas Estava intacto Ou seja Só alguém com o próprio kit de ferramentas Poderia ter feito isso Então Isso já elimina muitos suspeitos Não muitos Mas Acho que metade Talvez Metade do pessoal é homem Eu acho Eu não sei Eu não me lembro Agora Mais da metade Porque Duas se foram Enfim Eu não gosto de me lembrar disso Vamos logo Colocar o DVD Dentro da saiaca aqui Eu deveria conseguir usar isso Para ver o DVD O DVD que a saiaca Jogou no lixo Eu me sentei E coloquei o DVD No player Eu apertei o botão de play E a tela ficou preta Por segundos E então Uma imagem apareceu devagar Parecia Um show dela E parada Bem ali Em frente E no centro Tinha um rosto Que eu conhecia muito bem Sayaka Ela estava ali Com todas as suas amigas Que eram tão importantes A ela Ela estava tão positiva E brilhando Em frente a toda a multidão Tão cheia de vida Ver aquela imagem Me fez perceber Que era ainda mais difícil De aceitar Aceitar que ela estava Morta Minha visão Começou a ficar embaçada E escura E então Uma voz Que eu detestava Começou a aparecer Ai não É Foi igual ao nosso Ai não Cara De repente A tela ficou preta E no momento seguinte Eu vi algo Que eu não conseguia acreditar Wait What the fuck Holy shit Como é que é Elas estão caídas no chão Elas estão mortas Mas a Sayaka desapareceu Do palco Que estava em ruínas Então percebi algo Ainda além disso As outras garotas Que tinham Simplesmente Retrado em colapso Não me diga Que elas estão mortas Por favor Não me diga Que elas morreram Vamos no coma Droga Eu não acredito Cara Eu não quero acreditar nisso Sem nenhum aviso O vídeo acabou Que diabos Que diabos Aquilo não era real Era Eles eram Um super famoso Grupo de pop Todo mundo Conhecia eles Ao menos eu Ele está tentando dizer Que ele conseguiu Até afetá-los Se isso realmente Aconteceu Todo mundo No mundo lá fora Ficaria louco Que tipo de pessoa Ele é tão longe Eu não sei Uma coisa Mas com certeza Nós temos Que provar Quem é o assassino Terminar esse jogo Então Acabar com o Monokuma Eu não sei Eu acho que se nós sairmos Daqui Dessa escola Nós vamos dar um fio ao Monokuma Eu espero que sim Pelo menos eu acho que Esse seria o final bom Você tem o segundo Makoto Eu descobri uma coisa A porta no dormitório de todos Tem um nome nele Certo Vem Então Simplesmente aconteceu Espera Não Não Você pode ser o assassino Eu não posso contar isso Para você Esqueça tudo o que eu disse Esqueça 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 Foi mal Foi só uma piada Eu gosto de fazer piada De vez em quando Ha 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 Ok Eu não esperava nada de você Que eu estava Digo Nada do que você encontrava Como pista Servia para alguma coisa No final das contas Era simplesmente muito óbvio Mas Não Eu não queria entrar aqui agora Droga Não Eu quero falar com a Shihiro Sobre Sobre os números Mas não agora Eu antes Tenho que Conversar com o resto das pessoas E encontrar outras pistas Eu não queria fazer isso agora O mundo falou sobre um lugar Que tinha como jogar lixo Descartar lixo Então talvez Eu possa encontrar alguma coisa lá Eu só não sei como chegar lá ainda Eu ainda não vi essa porta Pelo que eu Ah não Acho que eu já vi ela em algum lugar Eu só não lembro aonde Ha Talvez tenha alguém aqui na entrada da escola Ou Sei lá A porta pode estar aberta Seria muito engraçado Se tivesse algum easter egg Que a porta ficasse aberta Mas E aí Celeste Ha Você encontrou alguma pista Que tipo de pistas? Vamos apenas aceitar Que não sabemos Que é o culpado E deixá-lo sair Qualquer um Qualquer que seja O segredo dele Eu não tenho intenção De revelá-lo Em nenhuma class trial Ok Então Você tem alguma sugestão De por onde começar a procurar Mas quanto ela é assassina Ela não quer Isso é terrível Você parece estar louco Atrás de algumas pistas Eu suponho Que não vai machucar Te dar uma pista A cena do crime Mais Eu acho que A sala do lixo Vale a pena olhar lá também A sala do lixo Ah Foi O que o mundo disse É o lugar perfeito Para destruir evidências Entretanto Tem um problema Que é Aquele lugar é sujo Eu preferia morrer Do que colocar meu pé lá Eu estou confiando em vocês Para poder conduzir Com a investigação Ah Tá legal Celeste O que é lugar sujo Sério Garota Eu acho que nós temos Problemas um pouco maiores Do que A imundícia Daquele lugar E provavelmente É pra lá Que eu tenho que ir Eu não tenho escolha Duas pessoas diferentes Já falaram sobre aquele lugar Então lá Tem que ter alguma coisa E como eles disseram É o lugar perfeito Para destruir evidências Então Ei Eu tenho que impedir Isso de acontecer De algum jeito Ah Ok Beleza Oh pera Eu já tinha vindo aqui Tem essa parada enorme aqui Tem uma grade enorme aqui Não tem como passar Oh mano Como WTF Ah Esse é o fim da linha Ah Sala do lixo É pra cá Que toda porcaria Dos estudantes vem Como que você abre Essa porta Não não Você não pode passar daqui Apenas a pessoa Responsável pela limpeza Ou pode Ah Responsável pela limpeza Não não Você não pode passar por aqui Apenas a pessoa Responsável pela limpeza Ou pode WTF Quem é que tá Responsável pela limpeza Você vai ficar repetindo Isso o tempo todo Monokuma Isso é estúpido Eu seria mais rápido Apenas perguntar Para as outras pessoas É Cala a boca Monokuma Você não me ajudou Em nada aqui Muito obrigado Viu Na verdade não Ele falou sobre É Você me deu um trufo bullet Apesar de eu não Sabia nele o que Aquilo seja Mas Parece ser minhas Evidências Minhas provas Meus argumentos Eu não sei Biaco Você sabe alguma coisa Sobre isso Eu confio em você Você pode me dizer Alguma coisa Sobre a pessoa Na limpeza Não Muito obrigado Por perguntar Você é como uma Criança perdida Na floresta Sabia Completamente Sem rumo Como assim Não fala assim De mim O Tucker Que a gente estava Interessado Em organizar As coisas Assim Ah Bom ponto Eu acabei De voltar de lá Vou ter que ir lá De novo Muito obrigado Viu Muito obrigado Mesmo Biaco Você me ajudou Muito Mas antes Eu não perdi minha viagem Deixa eu ver O que tem aqui No refeitório Vai aqui O compadre Simplesmente aparece aqui E fala Fui eu Você sabe E essa Hina foi você Hina Você está Investigando O refeitório Ah não Eu só estou tendo Uma pausa Na verdade Eu ainda nem comecei Otafã Isso é muito novo Para mim Sabe Eu não tenho A menor pista De por onde Eu começo É eu sei Como se sente E eu sei lá Sabe Eu acho que Ficar aqui no refeitório Me ajuda a me acalmar Então Eu não deveria Sabe Eu sei que eu não deveria Mais ficar por aqui Mas Para falar a verdade Eu estava fazendo a mesma coisa Na noite passada Quando a Sayaka Foi morta What Pera então Ela estava aqui No refeitório Ok Eu não posso me esquecer Disso de jeito nenhum Ela tem um álibi Aliás Não Ela não tem um álibi Ela Ela Droga Ela não tem um álibi Ela só está dizendo Que ela estava aqui No refeitório Então eu tenho uma prova Mas enfim Taca Ah Blá 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 Pera Ah Você já falou tudo isso What the fuck Eu estou confundindo Os Takas Não Que Otaka Por que que Ah o Rifumi O Rifumi estava responsável Pela limpeza É Então ele está responsável Pela limpeza De fato Mas nós trocamos Na semana passada Não pera Isso troca toda semana Foi isso que ele queria dizer Desculpa Desculpa Tá legal Então o Rifumi É o que está responsável Pela limpeza Eu estava do lado Do Rifumi Na hora que eu estava falando Com o Biaco E a Tá legal Acho que eu tenho que Me acostumar com isso Aliás Isso daqui é um manóvel Mas eu estou muito acostumado Com repetir as coisas Várias e várias E várias E várias E várias E várias E várias Vezes Em RPGs Eu estou atrás De quem está Responsável Pela limpeza Responsável Pela limpeza Ah De fato Sou eu Por que você pergunta Acabou que o Monokuma Vim falar comigo ontem E pediu para eu cuidar Disso Sem alguém Responsável Pela limpeza A escola estaria Completamente Suja Imunda E muito Podre E tudo mais Então eu sou Perfeito Para esta posição Eu ia começar Nesta manhã Mas depois do que aconteceu Eu não tive uma chance De começar Que já que você está Responsável Pela limpeza Você poderia abrir O portão Da sala do lixo Para mim Mas é claro É o meu trabalho Juntar todo o lixo E tacá-lo Na sala do lixo Você está dizendo Que eu sou lixo E para fazer isso Eles me deram Uma chave Para a sala do lixo Mas é suposto Dessa obrigação Rotacionar toda semana Então eventualmente Você estará no comando Espere Espere um momento Você precisa Da chave Para ir para a sala do lixo E apenas a pessoa Responsável Para a limpeza Tem acesso a chave Qual é o ponto Então De termos Tanto trabalho Por que não apenas Deixam a sala do lixo O tempo inteiro Para que possamos Jogar nossas coisas Lá quando quisermos Isso Parece ser mais conveniente Na verdade Qualquer um Que mate um aluno Se torna um assassino Irá se graduar A não ser que seja descoberto Ok Essa é a regra número 6 Deve ser por isso Se qualquer um pudesse Entrar na sala do lixo Quando quisesse Então destruir a evidência Seria muito fácil A emoção desapareceria E as coisas seriam Muito chatas Ah Chatas? Você não acredita Que você está falando isso Enfim Mais importante é Ei Gordinho Por que você queria Cuidar da limpeza De qualquer jeito? Ah Eu só me voluntariei Porque eu sabia Que era um trabalho Que mais ninguém Podia fazer Você está mentindo Eu sei Por que você quis isso Você queria Poder ficar Olhando o lixo Das garotas Para Você sabe Ah Eu não vou falar Mais nada Do que isso O que você pensa Que está falando Todo meu amor É apenas por 2D Mas Tem todo tipo de lixo Lá E coisas como essa Talvez Você fique cansado De 2D Eventualmente Eu jamais Me cansaria De 2D Boa Rifumi Você Não me representa Pelo amor de Deus Depois de passar Significáveis horas Comparando 2D E 3D Eu voluntariamente Escolhi 2D A única coisa Boa no 3D É quando Eles mostram Afeto ao 2D Com Figures de PVC Ai meu Deus No céu O Rifumi É o melhor personagem Como você não fica Envergonhado De dizer coisas Como essa Se você está Tão preocupado Com a moralidade Do Rifumi Aí vai uma solução Quem quer Que seja o cara Responsável Pela limpeza O Sakura Pode acompanhá-lo Para impedir De ele ficar Dando uma olhada No lixo O que Se você é inocente Então Qual é o problema Isso não era Suposto de Enfim Gente Mudando de assunto Rifumi Já que você está Cuidando da limpeza Eu tenho forma Para te pedir O que Então do nada Você se juntou A minha equipe Sinto muito Mas você ainda Não liberou Essa Derece Digo Você não me ajudou A desvendar O meu trauma Do passado Salvar a vila Ou derrotar O boss Não Eu não estou falando Disso Eu só esperava Que você pudesse Me levar Para a sala Do lixo E dar uma olhada Por lá Ok Foi tão fácil Eu pensei a mesma coisa Mas Então Rifumi E eu Fomos para a sala Do lixo Ok Você vai abrir Para mim Rifumi Por favor Abre para mim Você quer que eu Abra o portão Certo Sabe Quando eu olho Para isso Me faz pensar Eles dizem Que mataram A sua esposa Aprendeu A como entrar Mas nunca Como parar De sonhar Se ocupe Vivendo Ou se ocupe Morrendo Ele disse Rifumi Onde você está Tentando chegar É Por favor Sobre esse portão Ok Doque Deixa comigo O Rifumi Tirou a chave Do bolso E então Colocou na Tranca Próxima Ao portão E então Ai Graças a Nix Ok Valeu Rifumi Entretanto Senhor Nag Você planeja Jogar Todo o lixo Para destruir A evidência Certo Seu demônio Você planejava Esse tempo inteiro Não Eu não planejava Eu só queria ver Se o assassino Tentou destruir Alguma evidência Aqui ou não Mas o assassino É você Não é Você quer se livrar Das evidências Espera Talvez no mundo paralelo Tanto faz Vamos dar para sair Dar uma olhada Ok Imediatamente tem coisas aqui O que é isso Tem algo no chão Que caiu no incinerador Parece um pedaço de Alguma coisa É uma manga Marcos Não há dúvidas Uma peça de roupa Queimada Tipo um Peraço Um pedaço De um amor Queimado O que é que o Rifumi Eu Eu desisti De entender Enfim Isso é Parece pedaço de roupa E Esse formato Só pode ser A parte da manga De uma Camisa de botões Que agora Que eu sei como que é Definitivamente Tem Sangue No seu Na ponta Isso foi tudo Que sobrou De uma evidência Que o assassino Tentou destruir Mas tem muitas pessoas Com uma camisa de botão Então Não é prova suficiente Para descobrir Quem é o assassino Mas é um Truth Bullet E aí Eu ainda não sei O que essa expressão Significa Mas Conseguimos um E o que é isso Tem pedaço de vidro Perto do incinerador Parece que foi usado Como Parece que é tipo Uma bola de cristal Coisa do tipo Algo que Cabe na palma Da sua mão Será que Ah não Velho What the fuck Por que que Isso é Você sabe Que é isso Não Você não sabe Makoto Eles dizem Eles dizem Que se você Conectar Todos os set Um dragão Irá aparecer E garantir Desejos Mas deixando A brincadeira De lado É o tipo De coisa Que você consegue Encontrar Em qualquer Cantinho Na esquina Da cidade Olhando para isso Me faz parecer Que dá pra ver O futuro Assim como A garota Menma Na quest Do Eu não sei Que referência Que esse cara Estava fazendo É Eu acho que Entendi o que você Estava dizendo Ou não Mas De quem essa bola Deve pertencer Você está brincando Né Makoto Só tem uma pessoa Que pode ser E eu não quero Desconfiar dele Cara Eu realmente não queria Ele deve estar No ginásio agora Então Eu vou pra lá Com certeza Mas Eu não quero Desconfiar do Yasuhiro Acho que é o nome dele Esse daqui É o encelerador Tá ligado Agora What the fuck Riffme Você viu isso Você viu Botão verde Amarelo Próximo Ao encelerador É um Setup Bem simples Você aperta Botão verde E ele liga E o amarelo Desliga Provavelmente é isso Em breve Estará encarregado Da limpeza Então Tente se lembrar Disso Ok Hã O encelerador Tá ligado É Eu acho que você Não fez um bom trabalho Riffme Muito estranho Eu tenho certeza Que desliguei ele Na última vez Talvez Tenha sido o trabalho De uma fada Riffme What the fuck Cara Por favor Tem como você Agir um pouco sério Aqui agora Você percebeu O que você acabou De dizer Hã Sobre as fadas Não O que você disse Sobre o encelerador Estar desligado Ah sim Não há dúvidas Eu deixei ele desligado Está em minha memória Nesse caso Então Ontem Assim que eu fui convocado Eu vim para cá Dar uma olhada no lugar E definitivamente Ele não estava ligado Eu não tenho enxergado A sala de lixo Então desde então Então desde então Essa foi ótima E já que eu sou o único Que tem a chave para abrir Deveria ser impossível Para o encelerador Estar ligado Mas ainda assim Então significa Que alguém conseguiu Ligar o encelerador Sem abrir o portão Mas Como isso é possível Não está claro Para você Makoto Tudo isso É muito estranho De fato Quando eu estava aqui Na última vez O encelerador Estava desligado E não tinha Essa Esse pedaço de vidro E essa roupa O que significa isso Seu Neg Você vai se confessar logo Porque eu O Riffle ainda acredita Que sou eu Todo mundo já sabe Que foi você Todo mistério Será solucionado Um por um Parece que ele Está vivendo Em um dos seus Quadrinhos de fantasia Ai Riffle Você É legal Mas Às vezes você exagera demais Isso fica um saco Enfim Parece que acabaram As coisas que nós Temos que fazer aqui E eu agora estou muito curioso Quanto a essa bola de cristal Eu tenho que ir lá Para o ginásio Para saber qual é a dela Por que que Eu ia sorrir Eu acho que esse é o nome dele Foi Por que que Aquela bola está lá Se é dele mesmo Ou Eu não sei Eu estou muito confuso Eu acho que deu para perceber já Pelas minhas indignações E pelo jeito como eu estou falando Pausado Para poder pensar No que que eu Exatamente tenho que falar Cara É uma hora de episódio Isso é literalmente Muito cansativo Eu espero Que vocês tenham isso em mente Quando veem o vídeo E pensem Nossa O trabalho que ele está tendo Para fazer tudo isso Enfim Yasuhiro Hagakure Me fala Ei Hiro O que que está acontecendo aqui Ah não Não Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui agora Já chega Eu não aguento mais Está na hora do meu descanso Hiro Sai dessa O que que foi Makoto O que que você está fazendo aqui Aqui Ei Isso parece familiar para você Meu Deus do céu O que Essa é a minha bola de cristal Mas Ela está destruída O que Eu só trouxe ela para cá Porque o cara disse Que ela era abençoada Ele disse que ela não quebraria Então Como que ela quebrou Será que ela era feita de vidro E não de cristal O O O O cara me enganou Ele disse que pertencia A uns pilares da história O Game His Gun George Washington Esses nomes aí Ele disse que quem controlasse A bola de cristal Controlaria o mundo Ahm Tá Deixando isso de lado What the fuck Então você pode dizer Sem sobras de dúvidas Que ela pertencia a você Ahm Sim Minha Eu provavelmente esqueci Ela na lavanderia No ano passado Então Alguém deve ter pego ela E destruído Você deixou ela na lavanderia Então é Talvez ele Seja inocente Significa que alguém Pode ter pego ela Sim Ok Se me deixar mais aliviado Ele admitiu que é dele Então Valeu Hero Esse era tudo que eu queria saber Ahm Falando nisso Eu queria te perguntar Quanto que você pagou Por essa coisa É Eu acho que vale a pena Perguntar isso Tudo que eu tinha Guardado Nos últimos dois anos Vendo o futuro Chegou a Um milhão What the fuck Um milhão Foi bem barato Na verdade Se você considerar que Ela tem poder De controlar o mundo Hero Você é um idiota Isso Foi muito estupro Eu não consigo nem Me sentir mal por ele Sim Ele foi muito estupro Ele gastou Um milhão Tudo que ele salvou Por dois anos E uma bola de cristal Que obviamente Era divina Ai meu Deus Hero Tá legal 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 Vamos sair daqui E imediatamente Ir pra lavanderia Porque se ele disse Que ele deixou lá Então talvez Tem algum traço Do assassino lá Pelo menos Faz sentido pra mim Não sei se faz pra vocês Por que eu continuo errando Toda hora o caminho E batendo de cara Com essa porta vermelha Que até hoje Não sei pra que serve Mas É Na lavanderia nós vamos Cadê? Aqui Meu Deus Isso tá começando a se ligar Tudo Eu ainda não tô entendendo Muito do caso Mas tá tudo Se conectando E Não tem nada aqui Não Não é possível Tem que ter alguma coisa Talvez Isso daqui Que que é isso na verdade Uma máquina de Tá Não tem nada aqui É só É Enfim Nada aqui nas máquinas Eu provavelmente Deveria ver Todas elas O que tem dentro de cada uma Mas eu sou Muito preguiçoso pra isso Então vou deixar isso pra depois Talvez off camera Ou Eu não sei Eu acho que é melhor Mas Eu quero primeiro encontrar Uma pista aqui Se é que tem alguma coisa Talvez na revista Não Muito difícil Como que o Hiro foi deixar Alguma coisa aqui cara Por que ele trouxe Eu sei lá Calma Eu quero Pera Tem uma Será que é só uma roupa de banho Makoto Para de Para de ver a roupa de banho Uh Eu consegui uma moeda Sabe-se lá onde tinha uma moeda Guardada numa roupa de banho Que não tem bolsas Mas É Depois eu vejo a parada Do Das máquinas de lavar Por mais que seja o ideal Eu ver agora Eu tô com muita preguiça De fazer isso Eu não quero cortar o vídeo ainda Eu quero falar com todo mundo Então Leon Qual é a sua cara Alguma coisa não parece certa O arquivo que o Monokuma diz Que a Sayaka morreu no seu quarto Então Eu não consigo pensar que Qual é dessas placas É verdade Eu também tô um pouco confuso Com isso Cara Biaco Me dá mais uma luz Então a Sayaka Estava no seu quarto Quando ela foi morta Será que é porque Você é o assassino Não Não Eu juro que não sou A Sayaka E eu sou outra coisa de quarto Eu juro Hum Eu não acredito em você Ele nem tentou esconder Que ele não acreditava em mim Você ainda é Responsável pela morte dela O que Depois de tudo Ela só teve que morrer Porque vocês trocaram de quarto Certo O motivo pelo qual a Sayaka morreu É porque eu sugerei que trocássemos de quarto Ela morreu por minha causa Então Era eu que deveria estar morto Né Tudo que podemos dizer É que isso é uma possibilidade Isso é Se era pra ser mesmo eu Então Ai meu Deus do céu Biaco Eu te odeio Eu só queria uma luz E você vem com essa Sério Tá legal Ah Onde mais eu posso olhar Talvez De novo na sala de lixo Tem alguma coisa Não Provavelmente não Onde mais falta eu olhar Ah Será que tem alguém aqui No corredor do lado Eu não chequei isso antes Não Não tem WTF Cara Isso tá ficando cada vez mais confuso Tá fazendo sentido Em algumas partes Em outras Tá ficando muito mais confuso Por que que o Biaco Eu tinha que falar aquilo Isso só Me fez parecer mais suspeito Mas Não Eu juro que não fui eu Biaco Eu só queria a sua compreensão Talvez em uma das salas Tem alguma coisa É Eu não olhei ainda nas salas Aqui Foi a sala onde a gente acordou Cara Como eu não gosto desse lugar Foi aqui onde tudo começou Um B talvez Aqui Naquela sala Foi onde a gente encontrou a saca Mas Talvez aqui tenha O que que isso quer dizer Enfim Matar Alguém Apenas Para salvar a sua vida Eu Acho que vou Vomitar Mas isso é o Kimono Como a gente é de nós Não é Algum de nós realmente Matou a Sayaka Se o Master Se o Master Marge Realmente estar envolvido Então ele poderia ter Desmatado Um de cada vez Ela tem razão Falando nisso Como está a sua investigação Ela não pode investigar Makoto Eu já te disse Eu não gosto disso aqui Então Eu não planejo Investigar nada Além disso Eu já sei Quem fez Afinal Onde a Sayaka Foi morta No seu quarto Certo Que prova Mais você precisa Nós já sabemos A verdade Ela realmente Não acredita em mim Cara Por favor Confia em mim Eu sou um cara legal Ah minha cara Eu não mataria Nenhuma mosca Na verdade É sério Olhando pra cara De uma conta Eu jamais Imaginarei ele Tentando matar uma mosca Mas o que é isso aqui Uma loja Pera What the fuck Eita Que lugar é esse Por que tem armaduras E Tranquilas aqui Eu não sei Eu vou embora daqui Isso daqui não parece Nada relevante Por enquanto Bom Eu acho que Eu já falei com todo mundo Na verdade Só falta agora Falar com O Ashiro Sobre Os números 11 0 37 Que O que é que aquilo significa Aquilo não é binário Então Eu não Eu não tentaria Descobrir Se não fosse binário Eu poderia tentar Mas eu também Não entendesse muito De binário Um é positivo Zero é negativo Ei Xerreiro Eu queria falar com você O que foi Antes dela morrer A Sayaka Deixou uma mensagem Ela escreveu os números 11 0 37 Você faz alguma ideia De o que esses números Podem significar Tipo uma espécie de código Ou coisa do tipo Desculpa Mas Não Valeu Xerreiro Você é completamente inútil Não Me desculpa Não Não foi isso que eu queria dizer Eu tô com medo de você agora Ok Não se preocupe com isso Muito obrigado por tentar De qualquer jeito Você não fez nada Nessa investigação Xerreiro Mas Uma conta está sendo legal Com você no jogo Mas eu não tô nem aí Eu não Tá bom É melhor Me manter um pouco mais padrão No meu gosto Nas minhas preferências Por waifus Ou não aqui Porque Eu sei que Muitos de vocês Gostam da Xerreiro E de outras também Então vou tentar Não fazer o mesmo erro Que cometi em Persona 5 E Esculachar a Haru e a N E ganharam um monte De deslike nos vídeos Então Ei Xerreiro Eu amo você Ok Depois de muitos E muitos minutos Nessa investigação Sem encontrar nada Que avançasse nela Eu finalmente Me lembrei de um lugar Que eu ainda não tinha visto Que ficava bem escondido Na real Aqui Bem ao lado da A Sarrina Cozinha Então talvez Tem alguma coisa aqui É o único lugar Que eu me lembro É a gente ainda não tinha Vindo aqui antes Nossa Que legal esse lugar É o único lugar Que eu me lembro Que eu ainda não vi E Que que é isso Carnes Carnes com sal Agora não é hora Pra pensar em comida Uh Mas eu consegui uma moeda Beleza Seis moedas Eu ainda não sei o que fazer com isso Mas Eu acho que tem Uma espécie de Cranker Cai aqui Eu sei lá Oh Ok De cara eu já vi Tem Várias Facas de cozinha aqui Mas Parece que tá faltando uma Sim Nossa eu vi isso de cara Tô muito orgulhoso De mim mesmo É melhor Eu ver se alguém Sabe sobre isso Tá legal Isso foi suspeito Só pode ser Meu Deus do céu Tá tudo desconectando E o que que é isso São frutas Tem muitos vegetais aqui São vegetais Não frutas Mas eu consegui uma moeda Hell yeah Sete moedas Tá bom Eu acho que consegui tudo o que eu queria Agora talvez A Sahina Posso me falar alguma coisa Porque ela ficou aqui a noite passada inteira Então Você percebeu alguma coisa Alguma faca na cozinha na noite passada É Bem estranho né Eu pensei que era um pouco esquisito Uma faca se mirassem do nada Ah então Tá dizendo que ela Não tava desaparecida No início Não Da última vez que eu me lembro Elas estavam todas alinhadas Então Você percebeu quando Ela desapareceu Bem Eu fui pegar um pouco de chá Na cozinha na noite passada E Todas as facas Elas estavam lá Mas então Quando eu terminei meu chá E voltei para limpar o meu copo Uma das facas Tinha sumido Então Então você tá dizendo que A faca desapareceu Enquanto você tava bebendo chá No refeitório Espera Então isso significa que ela viu Quem pegou Se ela tava aqui na hora E A única passagem pra cozinha É por aqui Então ela sabe que pegou A faca Hina me fala por favor Em outras palavras Você estava aqui no refeitório Quando Alguém veio e pegou Então você deve Dizer com certeza Você deve conseguir dizer com certeza Você pode dizer pra todo mundo Que Eu não vim para o refeitório na noite passada Não só isso Mas pode dizer quem foi What the fuck Mas quanto Você não vai perguntar isso Ei Falando nisso Você realmente matou a Sayaka É claro que não Eu jamais faria isso Hina Você acha que eu matei ela Bem Ela foi morta em seu quarto Certo Você era suposto ser amigo dela Não é Mas ainda assim você a matou Em contrapartida Duas pessoas que são grandes amigas Então uma mata a outra É uma trama muito clássica Nas novelas Então se você considerar isso tudo Ai eu honestamente não faço ideia Eu não pesquisei nada Eu não investiguei nada Eu não estou nem aí com Nada desse caso Porque eu só estava bebendo meu chá O que? O que? Então Então Eu estou cansado de esperar O que dizer Que vamos começar Hum? É hora Para o longo Awaitado Cláss Trial Agora então Permita-me Para apontar Uma localização Para as procedências Por favor Vá pela porta Reda No primeiro Ploco da escola Huuu 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 Até mais A porta vermelha Do primeiro andar É para lá Que eu deveria ir Não É para lá Que eu tenho que ir Holy shit Então vai ser aqui O lugar Da primeira Class trial Legal Eu acho que Eu não tenho escolha Eu só Tenho que seguir em frente